Conectados, é assim que milhares de brasileiros estão boa parte do tempo. Só no ano passado, mais de 60% do povo desse país já estava de olho nas redes sociais, segundo a pesquisa da empresa americana We Are Social. Na nossa cidade, não é diferente. Nas paradas de ônibus, no momento de lazer ou até no descanso com a pessoa amada, tem gente trocando like, seguindo, acompanhando o tempo todo. Agora dá pra ficar sem rede social? Você acaba se tornando meio que dependente pra trabalho, estudo. Então, até a rede social ajuda você a se comunicar com alguém, fazer um trabalho em grupo. A gente fica informado de tudo, de política, de culinária, de tudo. Já se imaginou sem rede social? Não tem como. Como é que vai fazer? Tá, vai todo distraído, é sempre assim. Vai dar um susto, vai dar um susto. E a TV Cidade também não vive longe dessas plataformas mais não, viu? Desde 2017, por exemplo, estamos lá no Instagram. Começamos meio tímidos, com cerca de 70 pessoas nos seguindo, mas agora estamos chegando à marca de 23 mil seguidores. Tá pertinho. Por enquanto, já temos que comemorar mil posts. É muita coisa, né não? Acho que é muita utilidade pra gente. Não só pra vocês que estão postando, mas pra gente que tá tendo acesso a todas as informações. Ah, e tem mais. A TV Cidade no Instagram vem atingindo mais marcas. Quando decidimos romper essas limitações do canal fechado, a gente partiu pra universalizar esse diálogo com a população por meio da internet, os resultados vieram. E de forma muito satisfatória. Esse projeto que a gente já desenvolve nesses últimos dois anos, um portfólio de sucesso, que traz números bem interessantes. No Instagram em especial, que nós estamos chegando no nosso número mil de postagens, nosso crescimento nesse período foi de mais de 28 mil por cento. Em outros canais, como o Facebook, superou 560 por cento, quer dizer, quase seis vezes mais do que quando iniciado esse projeto. No YouTube, um canal difícil de se ter, os chamados inscritos, não é fácil você alcançar isso, nós superamos a marca de mil por cento de crescimento. A tela da TV Cidade acaba sendo a tela do celular também. É por ali que muitos sabem onde os recursos estão sendo investidos e tudo o que a cidade tem pra oferecer. Testemunhamos inaugurações de novos espaços, campanhas de saúde e bem-estar, atividades, cultura, beleza da cidade, inovações, histórias de vida. Temos orgulho em registrar cada momento. É mais um instrumento de transparência entre a gestão e a população. Na verdade, é uma prestação de contas, porque lá nós mostramos serviços, todos os avanços que nossa cidade alcança, que seja na entrega de uma obra, que seja num espaço revitalizado para as pessoas. Mas, como visto, a gestão é mais do que só obras e serviços, também é bem-estar. E a gente mostra a sociedade, pessoa esse, no que tange o seu bem-estar, a sua vivência, que seja, como disse, na área esportiva, na área cultural, enfim, na vivência dos seus espaços públicos. A TV Cidade está acompanhando o dia a dia, a rotina da cidade de João Pessoa, mostrando o que está sendo feito, informando de maneira precisa sobre as ações que estão sendo realizadas na cidade e vão beneficiar, claro, as pessoas que moram e que vivem na nossa campanha. Então, nós temos feito uma gestão voltada para as pessoas, para as famílias com espaços públicos de lazer, com atividades permanentemente sendo realizadas de domingo a domingo na nossa cidade. E quando a gente tem um instrumento de mostrar isso para a cidade, as pessoas se apropriam e a cada momento passam a viver melhor na nossa capital. Estamos ali, no smartphone, na palma da mão, nas ruas, nas redes, e cada seguidor está conosco também, todos conectados. São mil postagens e não para por aí. É a oportunidade, inclusive, de aqueles que fazem já a assinatura da NET, onde está o nosso canal alocado, de pegar o seu celular, nos seguir, que seja no Instagram, que seja no Facebook, que seja no YouTube e no Twitter. Deve estar aparecendo aqui embaixo, nos nossos canais, nos acessam, e garanto a você, é conteúdo de muita qualidade, é João Pessoa se vendo na tela da TV Cidade. É a cidade se vendo na cidade.